Chegou hoje ao Brasil uma nova remessa da Coronavac. Com o novo carregamento, o estado de São Paulo já tem em estoque mais de um milhão de doses da vacina. Essa é a segunda remessa a chegar ao país. Ao todo serão 46 milhões de doses, 6 milhões já prontas para aplicação e 40 milhões em forma de matéria-prima para serem produzidas no Instituto Butantan. A chegada da nova remessa foi acompanhada de perto pelo governador João Doria. Até o final deste mês de dezembro, estaremos aqui recebendo no aeroporto de Guarulhos mais 6 milhões de doses da vacina, totalizando 7 milhões, 120 mil doses da vacina. E no próximo mês de janeiro, até o dia 15 de janeiro, mais 40 milhões de doses da vacina. A vacina do Butantan, a vacina que salva vidas. Mas essa não é a única frente em que o Brasil trabalha. A Câmara dos Deputados aprovou quase 2 bilhões de reais em recursos para a compra de tecnologia e produção da vacina inglesa de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca. Aqui no Brasil, a Fiocruz pretende produzir 100 milhões de doses do imunizante, caso ele tenha eficácia comprovada. A distribuição está prevista para o final do primeiro trimestre do ano que vem e será feita pelo SUS. A população brasileira não quer saber se é vacina A, B ou C. Queremos uma vacina eficaz e principalmente que traga segurança à população. Não temos que entrar em brigas políticas e sim a nossa briga, nesse momento, é por salvar vidas e fazer com que cada vez mais esse vírus seja uma história do passado e não do presente. Para agilizar o processo na autorização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu os requisitos para pedidos de uso emergencial de vacinas. O documento traz as informações necessárias que as empresas produtoras precisam entregar à Anvisa para obterem autorização temporária de vacinas experimentais. Para que a liberação emergencial seja aprovada, serão considerados, por exemplo, os dados dos estudos clínicos e não clínicos, a qualidade, o risco, as boas práticas de fabricação e os resultados provisórios dos ensaios clínicos. O uso, nesses casos, também é destinado a um público específico e previamente definido, não podendo a vacina ser comercializada. A autorização de uso emergencial não substitui o registro sanitário. A autorização de uso emergencial foi criada com base nessa questão específica da pandemia da Covid, por conta dessa situação do coronavírus. Essa discussão, como eu disse, é uma discussão que está alinhada com as melhores práticas internacionais. A gente tem o FDA já utilizando essa ferramenta há algum tempo. A OMS também, no dia 25, publicou regras específicas para autorização de uso emergencial de vacina.